Tô com 10 de vida Fogo no buraco! Granada de palmaça! Tô comendo ar Tão descendo Tão os três, tão os três frente, ó A missão foi um sucesso Um pouquinho pela hora ali Tô indo recuado, bro Sobe, eu vou subir, tá? Vou subir, tá? Planela Grátis Desce, desce Desce, desce 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 Fica pra vocês Desce 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 Quatro, rapazes Bombe Valeu Comendo Me atu, ó Noventa 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 Bombe Boa Garada de pumaça! O blacklist venceu Desce Pode ser, pode ser Só vou saldo aqui atrás Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Tô cego Janela 1, janela A Peguei míssel Tem 2 janelas 1 Olha os 3 janelas 2 janelas 2 janelas 2 janelas Cuidado com a Bang Peguei 1, peguei 1, desci o outro Peguei Granada de 1, desci o outro Faz granada do fundo B aí Vendo Fogo no buraco Fogo no buraco Só dá o primeiro que eu vou roxar Peguei o buraco Fogo no buraco Carai, to me abenço muito cedo A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Granada de fumaça Não vi janelão passando não Fogo no buraco Tô cego, tô muito cego Tô muito cego Nossa, um cabelo Eu também Granada de fumaça Granada de fumaça Fui cego Toma aí, bangei a escada E por cima Canela é bem esquerda Pro lado da escada Fogo no buraco Planta aí, planta aí, planta aí Canela ameada, canela ameada Tô plantando Tô pensando que tu mata ele Ah, tem o meu friend Ah, tem 3 caixas, 3 caixas Caixa Tá no smooth Subiu pra direita Subiu pra direita O Blacklist venceu Quanto sala? Ah, porra, 2 caixas Tomei o teatro de aula Pena se calhar o choque Não consigo ver Ah, o seu MF Voltou MF Ah, mano Eu também Voltou MF Eu tomei o 80 do aula Segura MF, pô Eu ganho sua ruxa aqui Ele avançou, cara Na hora que eu desci Tem um A e um janela Tem um cara com 4 caixas Você viu, né? Tu viu aí, né? Tu viu Ah, tá bom Pior, desmolca a grade Entra esse MF aí, cara Entra 6-3 MF aí Granada de fumaça Vai bugando o passe aí Ó, o 80 segundo andar 80 segundo andar já Granada de fumaça Oitenta cê deu isso daí Oitenta Boa Granada de fumaça Granada de fumaça Cuidado com a Bang Bomba plantada no Bombe B Cuidado com a Bang MF, eu acho Fundo B Tá aqui embaixo Fundo B aqui Vai, Mari Cuidado também Cuidado também Cuidado Cuidado A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Aqui Cuidado com a Bang Cuidado com a Bang Eu não encosta Só um Costa Só um Costa Um Costa Um Costa e um frente Um Costa e um frente Costa morreu Está frente Anelão Toma um tiro, menos 40 Ai, eu mandei na faca, cara, com a espada Fogo no buraco! Ah, vai acusar minha batata A missão foi um sucesso Manoinha Sala um Sala mais um Tem um na espada, tem esquerda e mais um lá na espada do quadro Subiu dois sala Tem um na esquerda com o outro sobre a espada Fogo no buraco MF1 Muitos motos com o B, velho, veja nada Tem algo Turbo tem Turbo 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 Turсон Turbo Turbo урbo Caralho, a porra da pistola Eu podia jurar que era C4 Na hora que tu falou o MF, cara Ele tava com a C4 Cara, eu tô com chum que nem roubou Dois salas, dois salas, dois salas Mano, olha lá, rapaziada Olha a fumaça Ele passou por lá Não passou por lá, não passou por lá Ó, um bar do taco Esquerda ou direito do taco? Próximo 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 Eu vou nadar também Ah, mirada aí, porta-ataco Rainha, osso Passo pra escada, filho C4 no B Fini, fini Niu 50 praça MF, MF e praça Póximo Cuidado por seu nome 43, papá MF aqui, velho Tá de alto 43 Cara, em beta se o cara se estressa Os caras não tem a dor de ficar parado Tomando uma sacola O que espera, meu brucado Mas pra mim, que olhe essa parte Tchau, tchau